Bom pessoal, estamos aqui novamente, certo? Está ensinando aí, a pedido, como faz bucha com algodão. Primeiro, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de... Algodão, manta, certo? Vendido por quilo. Os melhores blocos de pipa aí você encontra, certo? Algodão aqui, ó. Algodão. Certo? Vão precisar de... Vela, parafilha, certo? Filma. Panelinha velha aí que sua mãe, você não usa mais, certo? Bom, qual o primeiro passo? Primeiro passo, abrir o pacote de algodão. Deixa eu deixar um pedaço separado aqui. Estou filmando. Estou gravando aqui. De vez em quando perde o foco mais, certo? Tira um pedaço de algodão. Corta com a tesoura mesmo, certo? Quando você tira o algodão ali, ele está assim, ó. Os dois lados estão lisos. Você deve abrir ele, porque ele é uma manta. Desse lado é mais... Tem mais pelinho, certo? É aqui que você deve jogar a parafina. Esse lado aqui sempre para baixo. O lado liso. E o lado com o pelinho para cima. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar uma tesoura. Estou dando uma pausa aqui. Bom, retomando aqui. A gente pega uma tesoura. É só para estar mostrando mesmo como faz para embeber. Certo? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um algodão. Vamos supor que eu quero fazer a bucha para o meu trufe de 3 metros. Vamos lá. A gente pega aqui. Então, vou cortar ele com 16 centímetros de largura. E a espessura a gente faz depois, certo? Nós vamos cortar aqui, ó. Com a tesoura. Como eu estou filmando e gravando ao mesmo tempo, vai ficar difícil. Então, vou estar dando um pause. Já cortei aqui. Aqui, ó. 16 de largura. Certo? Acho que a gente vai fazer com isso aqui. Bom, estamos aqui no quincal, certo? Eu fiz essa madeirinha aqui, ó. Nada de muito sofisticado, certo? Uma madeira. Cortei o bico dela. Coloquei para que eu fosse uma calha para escorrer a parafina. Um pedaço de cabo de vassoura, né? Certo? Para a gente estar fazendo o espalhamento aí da parafina. Tem que ter um ângulo, ó. Para ter uma caída. Embaixo tem uma coletora, certo? Então, a gente vai. Qual o processo agora? Lembra lá que eu falei? Parte lisa sempre. Encoste no chão, na madeira, no plano. E a parte com uma espelhinha do algodão para cima, que é onde vai ser embebido, certo? Está dando outro pause. E aí? Fogo aceso. Coloca a panela. Pega a vela. Coloca lá. Só que triturar, derrete um pouco mais rápido. Pronto. Dei uma quebrada na vela, certo? Ela está aí. Está quase derretendo. Fogo aceso. Aí agora não tem que ser credito. Só expirar. Vai, rapaziada. Está derretendo. Só um pedacinho. Não dá para ver. Mas já está bem derretido. Já deixei um pano espalado. Só que queimar a mão. Já está derretendo. Só um pedacinho ali. E, ó. Mesmo que depois que derrete, é bom deixar ferver um pouco. Que isso que é o segredo. Ajuda a espalhar. Melhor. Vamos fechar. Aí derreteu. Aí você note que está fervendo. É uma fumaceira, certo? Vamos fechar. Aí depois que derreteu. Note que está fervendo. Você põe o algodão aqui. E joga sempre em cima. E joga um pouquinho só em cima. Aqui, ó. Então, você vem com esse furulhinho. E espalha. Faltou um pouco. Pega. E joga. Pega o rolinho. Espalha. Faltou. Pega o rolinho. Espalha. Pega o rolinho. Então, a gente que escorre já cai no meu. Passa mais uma ainda. Certo? Bom, ele vai ficar pronto. Ele já. Um pouco morno. Você pode pegar cano. Não com essa serra. Lógico. Com aquela serra amarela. E cortar uma parte do cano. Aí você enrola ele um pouco. Põe no cano. E com o arame de pedeira mesmo. Você trava. Para ele ficar. Ou você deixa assim. Espera secar. Depois enrola na espessura que você quiser. Ou ele morno ainda. Você pega. Pronto. Deixa secar essa parada aí. Você tem um rolinho da sua bucha. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Bucha com o gudão. É isso. Tchau. 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 Obrigado.